Música Rapaziada, olha aqui o gráfico da moto Olha aqui, olha aqui Ela sai de bomba, a moto só rende Ela rende até o quarto Música Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Vamos descobrir quanto tem de potência A Today de 220 por hora E aí neguinho Caraca Vamos ou não? Deu o que falar essa Today aqui no último teste Mas o negócio que eu tô muito feliz, cara Eu não achei um comentário ruim, mano Você acredita? Só comentário elogiando Os caras elogiou o trampo, elogiou a moto E elogiou o piloto, hein? Parabéns, hein moleque Tipo assim, comentário ruim não teve Teve tipo assim, sermão Os caras falando bagulho de ser de bermuda E eu com a mão só Mas mano, nós é consciente, nós sabe o que tá fazendo 222, mano, com a mão só Ah, eu precisava mostrar o GPS, né mano E aí, Pato, você assistiu o vídeo? O que você achou? O vídeo top demais Você gostou? O que você achou da Todayzona? Pela preparação que ela tem, mano Ela tá andando bem, tá? Não, ela tá linda a moto A parte de instalação do motor Tudo parece que foi feito original na moto, cara Top, né? O serviço da Oceana tá top, mano Top, 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 rapaziada Olha aí Ficou Ficou Casou com a moto, mano O escape é GRS, rapaz, ficou filé Certo? Top, top, top Não é carburação, é carburamento Carburamento Ficou lindo aqui, cara Ficou top Então, rapaziada Vou falar mais uma vez aí A moto é um motor de CB300 Um comando LESSE A moto é um comando LESSE Não tem comando brabo aqui A moto anda no álcool No cabrador de falco E usa um pistão de F800 82mm Certo? Então é uma moto de dia a dia Não é uma moto de corrida Os caras falam Ah, coloca metanol E vai tentar fazer o top speed de novo O foco não é esse Porque essa aqui não é uma moto de corrida Se fosse uma moto nossa Poderia até mexer nisso Colocar nitro Pra ver o bagulho Mas, mano, imagina Faz tudo isso daí Mexer com o cabrador E dá um B.O. nesse motor aí Então a gente já garantiu Que o motor não quebra É, exatamente É um motor filé E outra, a gente ali Só provou que tipo assim A moto corre, né, mano? Porque o outro motor Tipo assim, né A gente não conseguiu fazer Nenhum top speed Entre aspas No melhor dele, né, mano? Porque ele tava com Com o câmbio estourado lá Tudo O câmbio tá ali O motor tá ali em cima Tá limparado ainda O motor tá ali A gente não abriu ainda A gente vai abrir E mostrar Mano, deve ter um regaço Aí o Mike também gravou Uns vídeos tirando Uns pega lá também Acabou perdendo, né Mas, assim É, tem que lembrar Sempre que o objetivo Dessa moto aqui Não é pra tirar pega, mano É pra ele curtir Um monte de gente Também ouviu os comentários Ah, leva pra tirar pega Com quem? Leva pra não tirar pega Mano, mas aqui Não foi uma montada Esse motor não é projetado Pra tirar racha É uma moto pro Mike Gravar vídeo Pra ele andar Uma moto fortinha Uma moto que Ele vai conseguir dar 200 por hora Certo? Então não sei Se ele vai ter coragem Então, porque aqui Vou falar pra você É preferível dar 200 por hora Em uma Tipo assim Uma Hornet, né Uma C1000 Aqui o bagulho é mais embaixo Então é isso aí, rapaziada O foco do vídeo hoje É descobrir Quanto cavalo Esse motor transmite Pra roda Vamos descobrir aí Quanto tem de cavalo Esse motor aí De 220 por hora Eu acho, mano Que não é muita cavalaria Eu acho que os cavalos Ficam lá na pista Que só tem fone Eu acho que não tem muita cavalaria Porque, tipo assim Você sente que a moto Ela afina é legal Mas não é aquela moto Tem um torque Surpreendente Uma força Entendeu? Uma motinha boa Legal aí É a moto que corre É a moto que corre Então, bora aí, neguinho Liga o trem aí Liga o precipitador aqui E pau Rapaziada Não repara na bagunça aqui não Porque a gente tá reformando Aqui a outra sala E tamo aqui com o nosso técnico De segurança E é ele que tá Administrando o bagulho aí Certo? Aqui a caverna do Cauê Aqui a caverna do Cauê Rapaziada Olha como que tá ficando Ainda falta pintar as paredes O chão tá Tá meio molhado ainda Então o Cauê tá passando Um negócio no chão aqui Tá fazendo chão aqui Falta ainda fazer A parte elétrica aqui ainda Colocar LED aqui Ainda tá meio Meio parada aqui ainda A obra aqui Falta pintar Falta bastante coisa Então por isso que a gente tirou tudo E jogou essa bagunça aqui Rapaziada Então não repara na bagunça não Que vai dar pra fazer aqui O top speed aqui Top speed não é Vem cavalaria né Top speed já foi É top speed já foi Então não repara na bagunça não é Então não repara na bagunça não é Que vai dar pra fazer aqui Então não repara na bagunça não é Rapaziada, olha aqui o gráfico da moto É, a moto tá boa mesmo, né? Olha aqui, ó Mano, a moto só rende, ó Ela rende até o corte, ó Aí chega aqui no corte, ela Pum, para de render Mas, mano, a moto tá bem acertadinha A moto tá boa, né? Só tem ganho É, mostra que a moto, mano, ela é de alto Ela tem potência total, praticamente Ela tem a potência total É, deu 32 e alguma coisa, mano Puxa aí, né, Guim, pra nós ver Não deu muita cavalaria Mas é o que o motor tem, mano É, o que o motor tem 33 cavalos, ó 33 cavalinha aí, rapaziada É, só que esse tem 33, ó E aí que ela não perde, mano Puxa aí, neguinho, ó Ela deu 31, 32, ó Ela deu o pico de cavalaria e vem, mano, ó 32, 31, ó Ela perdeu bem pouquinho ali, mano Perdeu praticamente nada, ó, 32 cavalos, ó É, já quase chega no corte já, ó Esse RPM aqui, ele não trabalha lá na pista Ele trabalha antes do corte, né? E o RPM aqui é 9 mil, mano 9 mil Se pôr mais RPM mesmo, essa moto, mano Essa moto aqui dá pra analisar, neguinho Essa moto não é colocar combustível, essa moto não é tira 230 dela Tira Fácil, mano, 230 por hora, fácil essa moto aqui É que nós não tem rodovia pra mim E sem muita preparação, hein? Não, não tem nada, né? Não tem muita preparação Esse motor aqui, sabe mesmo? Esse motor aqui, dá pra você montar no fundo da sua casa É, né? Porque é um pistão 82, é só retificar, mano Só retificar no cilindro original É 3 milímetros, mano É 3 milímetros de CB300 Ó, o CB300, o motor de CB300, ele cabe até pistão 84 É No cilindro original No cilindro original, isso mesmo É, aqui tem mais 2 milímetros de retifica ainda Tem É o TT2? É, porque e... Ah, não, foi retificado no cilindro de CB300 original É, original É, 82, então dá pra colocar 83, 84 aqui ainda É assim, né? Então se caso vim um dia colar o pistão aqui Usa a mesma camisa Nós vamos usar a mesma camisa Então o Mike pode colar o pistão à vontade Aí que tem retifica Pode ficar à vontade, Mike, ó Pode quebrar à vontade Pode quebrar à vontade aí Então, rapaziada, a moto é isso aí, ó Que vocês viram É... Muita gente, às vezes, devia estar achando aí Que a moto ia dar 40, 50 cavalos Mas não O motor não tem potência pra isso, mano A moto acertada, ela tá correndo aí, dando 200 e... Você não quer dar 200 de reta, né, mano? A moto dá 200 de reta É, vamos colocar que a moto aí dá 200 por hora É, porque os caras falaram assim que... Não deu 222, não Porque eu dei uma aceleradinha Realmente eu dei uma aceleradinha Mas a moto deu aí 218 por hora A beliscou ali, sim Deu sim, eu tenho certeza Porque, sabe por quê? Ninguém viu É que você não colocou O quê? Você não colocou Lá no meu painel que tava lá na minha moto lá Só eu sei a velocidade Mas sabe por quê que eu não coloquei? Porque eu não consegui sincronizar, mano, o bagulho, mano Tô ligado, tô ligado Aí deu mó trampo, mano Não consegui sincronizar o bagulho, mano Falei, vai ficar mó suado o bagulho Aí é por isso que eu não coloquei Aí perguntaram mesmo, comentaram Por que que não colocou o painel do Neguinho? Não, mas coloca no Instagram pra galera verem Coloca Então, rapazada Vale no Instagram do Negu Bala lá Eu gravo, sempre gravo o trajeto Eu tenho um É isso aí, rapazada Então o foco do vídeo hoje Era descobrir a cavalaria A moto tem 33 cavalos A gente não vai ficar passando Muita moto Porque a gente já esquentou a moto Já passou com ela quente Certo? Então a potência dela é isso aí 33 cavalos Lembrando também que é uma moto Não é um protótipo, né? É uma moto de rua Uma moto de rua Uma moto de dia a dia Pra você parar no semáforo Ver uma moto maior E você vai andar e abandonar ela Entendeu? Essa é uma moto pra isso Porque andar na rua E você desenvolver Porque é uma moto montada Não é um protótipo Pra dar 230, 240 por hora É isso aí mesmo Mas pra rua é essa daí É isso aí, rapaziada Então, a gente vai ficando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal A gente vai fazer a entrega da moto Aí no final de semana pro Mike E a gente vai gravar a reação dele E gravar a entrega da moto Aí, ele andando, né? Vamos ver se ele dá uma voltinha Vamos ver o que ele vai baixar da moto aí E faça bom proveito, viu? Porque a moto, ó Tá nota 10 Tá um filé Então é isso aí, rapaziada Nós estamos no próximo vídeo Tchau Até mais Tchau, obrigado Tchau, tchau 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 Tchau